Maltinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um passo à frente. Eu sou o Fafá. De atenção, mais notícias. Mais notícias, mais notícias. Ai, livrou-se a matemática quando vos falei das frações. Eu disse que era algo que vos ia atormentar para sempre. E hoje o que eu trago aqui também. Estamos em português, como podem ver. E o que eu vos trago aqui hoje, maltinha, nada bom. Porque vos vai acompanhar desde cedo até tarde. Que são os tempos verbais. E se tu não sabes conjugar o verbo na perfeição, não saís daí. Bem, maltinha, arrancamos para o vídeo. Hoje estamos em português. Vamos falar sobre verbos e tempos verbais. Já vimos nos vídeos do ano passado o que é que é o verbo. O verbo é a ação da frase. O que eu estou aqui a fazer é ensinar, que é um verbo. Agravar, que é um verbo. Estou a falar, que é outro verbo. Estou a comunicar, que é outro verbo. Mas os verbos nem sempre assumem esta forma acabada em ar, em er e em ir, que é o infinitivo. É muito importante que te cortes esta parte. Quando o verbo está em ar, em ir, amar, correr, jogar, sorrir. O verbo está no infinitivo, que é como se fosse o nome do verbo. Mas o verbo depois pode ser conjugado em tempos verbais, que é quando é que ele aconteceu. Nós já vamos ver. E depois pode ser conjugado também em pessoas. Eu posso dizer que eu estou a gravar, mas que tu estás a gravar. Ou que tu estás a ver. E eu já estou a conjugar o verbo, neste caso, estar, de maneira diferente. Portanto, maldinha, esta parte é difícil. Convém que tu prestes atenção. Puxa o vídeo para trás quantas vezes tu precisares. Mas isto é muito importante porque vai-te acompanhar para sempre na tua escola, meu amor. Para sempre. Portanto, presta atenção agora. Que é hoje aqui no Youtube que tu vais perceber isto tudo. Eu sei que é hoje. Eu vou desde já pedir ao Gonçalinho que me deixe aqui de lado os pronomes pessoais que é para depois nós começarmos a conjugar o verbo. Então, vamos aos pronomes pessoais. Dentro do singular. Eu, tu, ele ou ela. Ok? E passamos para o plural, quando é mais do que uma pessoa. Nós, vós, eles e elas. Primeira pessoa. No plural, nós. A segunda, vós. E a terceira, neste caso, eles ou elas. Vamos aos pronomes pessoais que vamos usar para conjugar os verbos. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles ou elas. Ok? Até aqui tudo bem. Infinitivo. É o nome do verbo. Pronomes pessoais. É as pessoas em que vamos conjugar. E depois, o que é que é o conjugar? Maltinho, o conjugar é brincar com o verbo. Neste caso, vamos começar com o verbo gravar, que é o que eu estou aqui a fazer. E, neste caso, o conjugar é brincar com o verbo entre as pessoas e o tempo verbal, que é quando ele acontece. E tu vais ouvir os teus professores na escola, vais ver as tuas fichas, vais ver os teus livros, a dizer, conjugar o verbo gravar no presente. Quando é que acontece o presente? Agora. O presente é o que acontece neste exato momento. O presente não é hoje, maldinho. Isto, às vezes, confundo. O presente é agora, porque hoje de manhã, eu estou a gravar isto, às oito e um quarto da noite. Portanto, de manhã, hoje, já foi, já é passado, já é pretérito. Ok? Já é um pretérito perfeito, porque já aconteceu. Ok? Portanto, vocês têm que perceber bem. Presente, agora. Depois temos o pretérito imperfeito, que era o que acontecia antigamente. Eu não digo, eu agora, eu gravo. Eu agora, eu gravo e eu antigamente gravo. Não, eu antigamente gravava. Ou seja, estamos a brincar com a palavra, de modo a que ela mude em pessoa e em tempo verbal. Até aqui estão a conseguir entender? Depois temos o pretérito perfeito, que é aquela ação que já acabou. Enquanto o imperfeito, eu não sei se já acabou. Eu antes gravava vídeos, mas eu agora não sei se eu ainda gravo. Mas eu ontem gravei um vídeo, mas hoje já não estou a gravar. É uma ação que já acabou. Nós já sabemos que ela acabou. Depois temos o futuro. Se uma coisa é agora. Se temos duas que são antes, o futuro é quando? É o que vai acontecer depois. É estarmos a antecipar o que vai acontecer. E vamos lá fazer isto com o verbo gravar. Eu vou fazer isto devagar, que é para vocês fazerem comigo. O Gonçalinho vai pôr no ecrã, que é para tu conseguires ver aí em casa. E vamos começar com o verbo gravar agora. E já sabes que vamos dizer no eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas. Então vamos lá. Eu gravo, porque é agora. Estamos a falar de presente agora. Eu gravo. Tu gravas. Ele ou ela grava, porque é ele grava, ela grava. Nós gravamos. Vós gravais, eles gravam. E neste caso estamos a falar de um verbo regular, porque ele assume sempre a mesma forma. Só estamos a mudar a terminação das palavras. Como é que fica? Gravo. Gravas. Grava. Gravamos. Gravais. Gravam com AM. Nós nos verbos só vamos utilizar o A1. A onde? Ele. No futuro. Agora passamos. Já fizemos o agora. Vamos passar com antigamente. Como é que eu faço? Eu tenho que perguntar ao verbo o tempo verbal. Antigamente eu gravava. Tu gravavas. Ele ou ela gravava. Nós gravávamos. Vós graváveis. E eles gravavam. No pretérito imperfeito, maldinha, vão ter que prestar muita atenção aos acentos. Ok? Prestem atenção. Nós estamos a pôr as palavras aqui, exatamente para tu saberes isto. Ok? Vamos ao pretérito. Perfeito. Foi o que aconteceu ontem. Já acabou. Eu ontem gravei. Tu gravaste sem S. Ela ou ele gravou. Nós gravámos. Vós gravastes. Tis fica parecido ao tu. Mas mete-se um S a mais. Gravastes. Eles gravaram. Ok? Até aqui tudo ok? Passamos ao futuro. Que na realidade é boeta esquisito. Mas tem sempre a mesma terminação. Portanto é fácil. Eu no futuro vou falar em amanhã. Amanhã eu gravarei. Tu gravarás. Ele ou ela gravará. Nós gravaremos. Vós gravareis. E eles gravarão. E aqui com um A cheio de força. Não é AM. Já é um A. Ótil. E maldinha, lembram-se de eu dizer que isto não iam ser boas notícias? Porque até aqui só fizemos a parte fácil. Aí ao Fafá, mas o vós é sempre boeta complicado. Claro que é complicado. Tinha que haver alguma coisa no nosso português a complicar-nos a vida. Ou não fosse lá o Camões estar onde ele há de estar. A olhar por nós e a pensar com cada calinada que nós mandamos. Incluindo eu, obviamente. Mas o vós era a língua. Não era a língua. Era a maneira como se falava no tempo dos avós, no tempo dos reis. Vós tendes que fazer o trabalho da casa. Vós tendes que arrumar a casa. Vós sois os preguiçosos. Nós hoje em dia já não falamos assim, não é maldinha? Portanto, temos que aprender. À mesma, tu tens que saber. A cultura não faz mal a ninguém, mas não é uma maneira com que tu vais falar. E eu sei disso. Ok? Portanto, a má notícia, malta, é que o gravar é um verbo regular. E nós agora vamos falar de um verbo irregular. O que é que quer dizer? Que ele assume formas diferentes. Que ele muda. Consoante o tempo verbal, não tem aquela... E quanto à pessoa, não tem aquela forma regular. Não é? É irregular. Não tem aquela forma sempre igual e vai-nos complicar a vida. E vamos a um verbo muito importante que nós usamos e que usamos muitas vezes. Mal porque não sabemos. E que é o verbo irregular. E que é muito importante. Que é o verbo ser. E vamos começar, tal como já viste há bocado, e o Gonçalinho vai pôr aqui no ecrã, à frente dos pronomes pessoais, todas as conjugações. E vamos começar com o presente agora. Eu agora sou. Tu és. Ele ou ela é. Nós somos. Vós sois. Eles são. É complicado, não é? E aqui já temos a fugidinha. Há a regra que o são já é com A ou T. Ok? Senão fica assim... É complicado. Mas vamos lá. Nós juntos vamos conseguir. Está bem maldinha. Nós juntos vamos conseguir. Passamos ao pretérito imperfeito que vamos falar de antigamente. Antes. Antes. Eu. Era. Tu eras. Ele ou ela. Era. Nós. Éramos. Vós. Ereis. Eles. Eram. Até aqui. Não é assim tão complicado tirando ali o vós. Passamos ao pretérito perfeito que era ontem. Ontem eu fui. Fui. E aqui eu fui é complicado porque pode ser confundido com foi. Ou com eu fui à farmácia. Eu fui ao supermercado. Mas não. Aqui eu. Eu fui tonto em ter feito aquilo. Porque é o verbo ser. Ok? E vamos lá ao imperfeito. Eu fui. Tu. Foste. Ele ou ela. Foi. Nós. Fomos. Vós. Fostes. Eles. Foram. Com a M. E agora falaremos para acabar do futuro. Que acontecerá amanhã ou no outro dia qualquer. E eu serei. Tu. Serás. Ele ou ela. Será. Nós. Seremos. Vós. Sereis. Eles. Serão. Maldinha. Este vídeo serve para tu treinares os verbos. Saberes essencialmente o que são os tempos verbais. Que é. Ah. Quando é que os verbos estão a acontecer. Pode ser presente. Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito. Ou futuro. Tens que saber quando é que cada um deles acontece. E conjugar os verbos. Maldinha. Não há nada que eu te possa dizer. Eu não posso estar aqui num vídeo a conjugar todos os verbos. É uma questão de treino. É uma questão de tu falares bem. Não dizes por exemplo na escola como dizes de maneira muito errada. Professora posso borracha? Isso não é uma frase maldinha. É muito muito errado. E nós achamos que estamos a fazer bem. Porque estamos a fazer algo que é mais fácil. Estamos a ir pelo caminho mais curto. Mas estamos a habituar-nos a falar mal. Portanto vocês têm que falar bem. Que é para escrever bem. Que é para conseguir saber bem o português. Está bem maldinha? Espero que este vídeo te ajude um bocadinho. Que te tenhas de algum modo divertido. Espero que deixe o teu like. Subscrevas o canal. E até ao próximo vídeo de escola. Um grande. Adeus.